Para a JJ Paisagismo, a satisfação dos clientes é o maior objetivo com excelente atendimento. A empresa se preocupa em oferecer produtos e serviços da forma mais transparente e mostra sempre o comprometimento que tem cada projeto. Atender ao cliente com as melhores práticas e tecnologias de paisagismo, jardinagem residencial e comercial são algumas das metas da empresa, como também alcançar diariamente novos mercados e ser reconhecida em todo o território nacional. Para a JJ Paisagismo, mais que serviços bem feitos, são clientes satisfeitos. Aceite nosso convite e venha nos visitar. Vamos elaborar um projeto e criar o melhor orçamento.